Mãe, eu quero mamãe Mãe, eu quero mamãe Mãe, eu quero mamãe Mãe, eu quero mamãe Tá chegando a hora, pode se preparar A fome veio agora, tá na hora de mamãe Com medo de alegria, de amor e de respeito A minha mamãezinha nunca me contém Então eu sou pra valer Pocinha de peixinha, como eu gosto de fazer A barriguinha vou encher O leite da mamãe é o que eu preciso pra crescer O leite da mamãe é o que eu preciso pra crescer Mãe, eu quero mamãe Mãe, eu quero mamãe Mãe, eu quero mamãe Eu quero mamãe Mãe, eu quero mamãe Enquanto o bebê chora Querendo avisar Morrei na mesma hora Vem correndo me pegar Depois me põe no colo Assim, barriga com barriga Eu sei que de verdade Minha melhor amiga Então eu tive um pra valer Pouquinha de beijinho é como eu gosto de fazer A barriguinha vou encher O leite da mamãe é o que eu preciso pra crescer O leite da mamãe é o que eu preciso pra crescer O leite da mamãe é o que eu preciso pra crescer Mamãe, eu quero mamar, mamãe Eu quero mamar, mamãe Eu quero mamar, mamãe Eu quero mamar Eu quero mamar